Oi você aí, caro estudante, você que está se preparando para fazer o concurso dos Correios, tá bom? Nesse instante eu trago aqui uma aula da legislação aplicada aos Correios. Vou falar aqui sobre o Estatuto Social da ECT, beleza? Então se liga aí nas dicas do professor Rony Wilson Mendes, diz que em matéria de legislação não te deixam na mão, beleza? Então pessoal, vamos falar hoje aqui entre os artigos 1º ao 4º. Esse Estatuto tem 49 artigos, tá bom? E ele faz parte juntamente com outros decretos e leis da legislação da ECT, tá? Então vamos aqui primeiramente. O Estatuto Social da ECT, ele foi aprovado pelo Decreto 8.016, de 17 de maio de 2013, tá? Então esse decreto aprovou o Estatuto Social, beleza? A empresa pública, quer dizer, a ECT é uma empresa pública. Como tal, sendo leiada a empresa pública, ela faz parte da administração indireta. Nós temos a administração indireta, que são os órgãos, por exemplo, né? E a administração indireta, que é o quê? As empresas públicas, as sociedades da economia mista, as fundações públicas e as autarquias. Isso aí é uma regra lá no Decreto 267, tá bom? Então dentro dessas entidades que fazem parte aí da administração indireta, nós temos aí as empresas públicas. E um exemplo é o quê? É a ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que nasceu lá como Correios, né? Lá em 1663. Eu não vou falar muito aqui sobre essa parte histórica. Eu me ater ao Estatuto, que é isso que vai cair aí na tua prova de legislação, tá bom? Então vamos aqui. Já falei que é uma empresa pública. Ela está vinculada ao Ministério das Comunicações. Então você não pode esquecer, tá bom? Que a administração indireta não está subordinada à direta. Ou seja, o que existe é uma vinculação, tá bom? Então por parte do Ministério das Comunicações existe um controle finalístico, não é um controle hierárquico, tá bom? Então daí, não esqueça disso. Não confunda vinculação com hierarquia, tá? Então a ECT está vinculada ao Ministério das Comunicações, tá bom? E aí depois? A ECT, pessoal, ela foi criada. Ela foi criada pelo Decreto 509 de 20 de março de 1969. Então tá aí. O prazo de duração da ECT é indeterminado, tá? E agora, o objeto social. Então o objeto social, pessoal, nós temos aqui quatro incisos, tá? Então, primeiramente, é planejar, implantar e explorar o serviço postal e serviço de telegrama. Planejar, implantar e explorar o serviço postal e serviço de telegrama. Explorar serviços postais de logística integrada, financeiros e eletrônicos. Explorar atividades correladas, exercer outras atividades afins, autorizadas pelo Ministério das Comunicações. Então, você não pode esquecer que o objeto social da ECT está vinculado ao postal, telegráfico, telegrama, tá bom? E outras atividades afins, autorizadas pelo Ministério das Comunicações, tá bom? Então, isso aqui é o nosso objeto social. E é o quê? Planejar, implantar e explorar. Vamos agora tratar aqui, nessa aula, pessoal, dos quatro parágrafos do artigo 4º. Esses quatro parágrafos, eles vão falar aí a ECT. Começa sempre com a ECT. Então, nós temos a ECT conforme o inciso 10 do artigo 21 da Constituição. A ECT atendendo conveniências técnicas e econômicas. A ECT no exercício de sofrimento social. E a ECT poderá obedecer a regulamentação do Ministério das Comunicações. Então, nós temos aí quatro situações em relação à ECT. Primeiramente, a ECT, conforme o dispositivo, o que está exposto no inciso 10 do artigo 21 da Constituição Federal de 1988, terá exclusividade na exploração dos serviços. Esses serviços que falaram aí, remete você para os incisos de 1 a 3, tá bom? Do artigo 9 da Lei 6.538 de 78. Na Lei 6.538 de 78. E esses três incisos falam o quê? Não falam o quê? Recebimento, transporte e entrega no território nacional e expedição para o exterior de carta e cartão postal. Recebimento, transporte e entrega no todo território nacional e expedição para o exterior de correspondência agrupada, fabricação e emissão de selos e outras formas de planteamento postal. Então, esses são os três incisos dessa lei aí, tá? Desse artigo 9 da Lei 6.538 de 78. Beleza? Então, tá aí. Então, existe aí o que nós chamamos de exclusividade na exploração desses serviços, tá? Vamos lá. A ECT, atendendo conveniências técnicas e econômicas, tá? E sem prejuízo de suas responsabilidades, tá? E sem prejuízo de suas atribuições de responsabilidades, tá bom? Poderá celebrar contratos de conveniência para assegurar a prestação de seus serviços. Então, poderá, muito bem, na prova que falam assim, que a ECT, entendeu? É obrigado a celebrar contratos de conveniência para assegurar, para garantir a execução de seus serviços, a prestação de seus serviços. Não. Ela poderá atender no quê? Atender a conveniências técnicas e econômicas e sem prejuízo de suas atribuições e responsabilidades. Beleza? Então, tá aí. A ECT, no exercício de sua função social, ela é obrigada a assegurar a continuidade do serviço postal telegráfico, entendeu? Ela é o quê? Obrigada a assegurar a continuidade do serviço postal telegráfico. Nós sabemos que isso aí pode ser mitigado, porque, por exemplo, nós temos as greves, né? Onde fica lá correspondência vários dias, esperando que vai a greve. Então, a continuidade do serviço postal telegráfico, observado os índices de confiabilidade, qualidade e eficiência e outros requisitos fixados pelo Ministério das Comunicações. Então, você não pode esquecer que a ECT, no exercício de sua função social, ela é obrigada a assegurar a continuidade do serviço postal telegráfico, observando os índices, né? Então, não é somente oferecer esse serviço de qualquer maneira, não. Então, fica observado aqui os índices de confiabilidade, qualidade e eficiência e outros requisitos, né? Fixados aí pelo Ministério das Comunicações, beleza? E aqui, por último, pessoal, nós temos aqui que a ECT poderá obedecer a regulamentação do Ministério das Comunicações, né? Firmar parcerias comerciais. Então, poderá, pessoal, não é deve firmar, né? Poderá firmar parcerias comerciais, firmar que agreguem valor à sua marca e proporcionem maior eficiência de sua infraestrutura, especialmente na sua rede de atendimento. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Era essa a aula que eu tinha para hoje. A nossa primeira aula aí sobre o Estatuto Social da ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telegráfico. Lembrando, só que você não pode esquecer de um detalhe importantíssimo, que a ECT, ela não é subordinada ao Ministério das Comunicações, e sim, vinculada, porque o que nós chamamos aí é de controle finalístico, não é controle e erárquico, caso fosse subordinado, né? E a CERD e o Fórum não é só no território nacional, é no território nacional e no exterior, entendeu? Não, a CERD e o Fórum é em Brasília, Distrito Federal, e a atuação não é só no território nacional, não é só no Brasil, é também no exterior, e não tem prazo para acabar, tem um objetivo social, e eu falei aqui sobre as quatro situações daqui em que a ECT se envolve aí, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu tinha para hoje, tá? E se você tiver gostado, curta, compartilhe, comente, porque se eu tiver, por exemplo, mil visualizações deste vídeo, eu vou gravar o próximo, entendeu? Ainda esta semana, no intuito de fechar aí todo o estatuto, e assim você ir direitinho e você ir fazer uma excelente prova, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, eu te aguardo aí no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!